A morte de uma criança, um menino de apenas dois anos, que foi atacado por três cães da raça Rottweiler, traz uma reflexão. Afinal, são raças consideradas perigosas? Ou a forma de criar o animal é que influencia? Nós vamos falar com a Sabrina mais uma vez, que agora tem aí dicas sobre como agir com cães que possam ter um comportamento mais agressivo. É isso, Sabrina? É isso mesmo, viu, Álvaro? Porque é um assunto que realmente traz essa reflexão, questionamentos, mas olha, mais do que esses questionamentos, a preocupação em si é saber como proceder. Por isso, a gente conversa agora então com o médico veterinário, que também é coordenador do Centro de Bem-Estar Animal aqui de Joinville, doutor Alceu, Ataíde Júnior, para falar um pouco para a gente. Minha primeira pergunta é, existem raças consideradas perigosas ou é um estigma? Boa tarde. Boa tarde. Existem, obviamente, existem raças perigosas, raças consideradas agressivas por natureza e geralmente a gente tende a relacionar isso com raças grandes, com Rottweilers, Pitbull. Mas a gente não pode esquecer que tem muitas raças que são agressivas e que não tem um tamanho para causar um grande dano, como o Pincher, o próprio Poodle, que o pessoal gosta muito. Mas são animais muito territorialistas, muito ciumentos, que podem acreditar em algum momento e virem a ser agressivos. A diferença é o estrago que eles fazem quando atacam. Então existem duas questões, a gente pode dizer, a forma com que eles são criados, mas também o temperamento deles. Em relação à forma, à criação, quais os cuidados os tutores precisam ter de quando pega ali um nenenzinho? O importante é, primeiro, a família que vai adotar um cão, é adotar um cão que se adeque às condições da família. Ela tem que prestar atenção no número de integrantes que ela tem na casa, se existe criança, se tem espaço para isso, se é um apartamento, se não é. Se esse animal vai precisar de tempo diário para passear ou se ele vai ter um espaço para correr, para ele poder exercer as atividades normais do dia a dia de um cachorro, ter liberdade para isso. Então, é importante que quando você adquira um cachorro que entre as suas necessidades, você acostumar desde cedo às situações que ele vai ser rotina na vida dele. Por exemplo, se você tem uma criança em casa, é muito provável que essa criança um dia vá mexer na ração desse animal quando ele estiver comendo. Então é importante que desde filhote, você acostume a oferecer a ração na mão para ele, quando ele não vai te causar um dano. Porque na hora que ele estiver comendo, você se aproxime da ração, você tire, faça ele perceber que ele não está sofrendo uma ameaça enquanto ele está ali comendo. Isso tudo se chama respeito, educação e respeito. Do mesmo jeito que a gente educa os nossos filhos, a gente educa os nossos cães. Quando ele tem o temperamento agressivo, doutor, aí qual o caminho? Então, quando você tem um cachorro desse estigma, não importa o tamanho, se é um pitbull ou se é um pincher, é essa a questão. É você educar ele desde pequeno. Você botar ele sempre em conta. Se você vai ter contato com outros animais, é importante que ele tenha contato desde cedo com outros animais, para ele acostumar e ver que nem todos os animais são agressivos. Você jamais estimular a agressividade, não bater, não punir ele quando ele mastiga um chinelo. Prender demais as encoleiras. Exato, prender demais é outra situação, o animal fica muito estressado ali dentro. Então, o importante é a gente manter sempre a alimentação, claro, uma alimentação responsável, dentro de uma quantidade, de uma qualidade esperada. E você sempre passear com ele, demonstrar carinho, amor e respeito. Quanto mais fora de casa, quanto menos contato com o humano, menos respeito esse animal vai demonstrar pelo humano. Em alguns casos, é preciso procurar até um adestramento, algo realmente mais profissional? Sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente quando a gente se vê, se depara com um caso já de um animal adulto, que mostra a agressividade e então, muitas vezes, é até perigoso a pessoa tentar, por si mesmo, sem um conhecimento de causa, tentar resolver essa questão, muitas vezes punindo, amarrando em corrente, colocando no canil durante várias tempos. Tem gente que coloca pimenta na comida, enfim, tem várias situações que estimulam a agressividade do animal e que ele não deve. Então, nesse caso, onde você tem um cão adulto já, um jovem cão, que demonstra agressividade constantemente, é importante procurar a opinião de um adestrador, para que ele ensine as pessoas a ensinar o cão. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutora Alceu, médico veterinário, coordenador do Centro de Bem-Estar Animal aqui de Joinville.